E aí galera, bem vindo a mais um vídeo aí do canal Criador do Porco Galera, primeiro eu quero agradecer aí todos os inscritos Pessoal que assiste os vídeos aí, quem é inscrito, quem não é inscrito Quem não for inscrito, se inscreva aí pra ajudar o canal mais Cada vez que tá crescendo mais o número de inscritos Quero agradecer a todos vocês Quer dizer que hoje o vídeo que eu tô trazendo é o vídeo da feira de gado aqui de Cachoeirinha Lembrando que a feira acontece todas as quinta-feiras Na cidade de Cachoeirinha, Pernambuco, a partir de umas 4 da manhã Vai até mais ou menos umas 11 horas Quem quiser passar aqui, dar uma olhadinha nos animais aí É só lá, beleza? Todas as quinta-feiras E também, lembrando aí que o canal tá aberto a negociações aí, beleza? Quem quiser anunciar aí seus produtos aí, seja voltado ao campo aí O canal tá aberto, beleza? Quem tiver a casa de rações Ou tem essas coisas parecidas assim de campo Quem quiser anunciar, o canal tá aberto, beleza? E também quero dar uma dica a vocês aí que estão pensando em criar gado E não sabe se quer que é a gada de corte Ou vaca pra parir Vai lá no canal do meu amigo Ziel Parceiro aqui do canal também Canal Vida na Roça Que ele dá várias dicas lá pra vocês, beleza? Agora eu vou deixar vocês aí com o vídeo A abertura foi eu mais ouvi do Amiduim Eu fiz a participação no canal dele Ele fez uma no minha aí, ó Vou deixar agora o convívio Depois eu vou partir pro convívio da filha de gado, beleza? Aí quem gostou, deixa aquele like Inscreve no canal Pra sempre eu tô trazendo mais vídeo, beleza? E deixando aquele like, galera Vai fortalecer muito, beleza? Aí quem puder, deixa aquele like lá Então aqui E quem não for inscrito, se inscreva Toda semana tem vídeo, beleza? E lembrando que a filha de cavalo Não teve essa semana, mas Tinha mais ou menos 10 cavalos lá Eu não filmei, beleza? Se Deus quiser, na próxima Se tiver mais, tamo lá Aí galera, canal Criador do Porco Aqui junto aqui com o meu amigo Rei do Amiduim de Caruaru Tamo aí junto Aqui a abertura do vídeo da feira de gado Aí eu vim aqui na feira de aça Encontrei o rapaz aqui filmando A gente se marcou pra encontrar aí E dizer que a gente tamo junto aí Canal Rei do Amiduim E canal Criador do Porco Um abraço pra vocês Se inscreva em nosso canal Canal do meu amigo aqui Criador do Porco Fala também no Rei do Amiduim Essa parceria gostosa Só tem a gente melhorar E mostrar a nossa cultura Então, João De qualquer dia desses Eu tô visitando lá na feira de Caruaru Se Deus quiser Um abraço pra vocês Se inscreva no meu canal No canal do Rei do Amiduim Que a gente tá junto e misturado, beleza? É isso aí, galera Valeu, rapaziada Aí pessoal Tô aqui na feira de gado Vou começar a pesquisar os preços daqui a pouco Aí quem estiver entrando no canal Agora pela primeira vez Estive assistindo esses vídeos Sempre tem vídeo aqui, galera Das feiras de gado Porco Ovelha Cavalo Ração Feira de Coriaço E feira de queijo, beleza? É quem puder se inscrever Deixar aquele like Deixando aquele like Sempre vai ajudar Pra Pra mim trazer mais vídeos, beleza? Tô aqui agora Movimento tem bastante gente Agora eu vou Daqui a pouco eu vou descer aí embaixo Pra fazer uma pesquisa de preço aí, beleza? Tem bastante gente mesmo Vou pesquisar aí o preço das vaca leiteiras Do gado mais magro se eu encontrar Bezerro nenore E os bezerros mais ou menos aí na faixa de 500 Quanto que o inscrito pediu também Se eu encontrar pode ficar tranquilo, galera Que eu vou fazer, beleza? Descer agora aí pra ver se eu encontro Lembrando que a feira aqui é todas as quinta-feiras A partir das 4 horas da manhã Vai até A feira de gado vai mais ou menos até uma Meu dia É, 11 horas por aí 11 e meia Aí quem puder Deixa aquilo lá Inscreve no canal Lembrando que aqui é a cidade de Cachoeirinha, Pernambuco Beleza? Tá pedindo quanto? 3,850 3,850 Mãos de carro? Mãos de carro 3,850 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 Sem um vizinho Essa outra do senhor também? Quanto? 4,750 4,770 E esses garrotes também? Não 4,770 Tá pedindo quanto? Tá vendendo 2,770 2,770 Nem 12,20 Nem 12 Eu tô na cima Faz dois peitos Dá quanto rito por dia? De 20 pra frente Tá pedindo 4 Mil reais Mil reais Eu faço uns vídeos pra estar na internet, sabe? Pra ver se divulgar aqui a feira Ver se aparece comprador Tá pedindo 4 2,100 2,100 2,100 2,100 Aí, ó Juntou do bezerro, boa Tá pedindo quanto nos dois? 4,000 4,000 Mansinho, né? É, mansinho demais Se tu fosse elevado Assim Tá pedindo quanto nos dois? Foi Pedi 4 3,770 3,770 E esse outro? Esse outro é 4 1,350 1,350 E a vaquinha Eu tô prestado agora Tá pedindo 4 3,200 3,2,100 3,2,100 3,2,100 Tá pedindo quanto nos dois? 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 Mansinho já de carro? 2,700 2,700 2,700 Tá pedindo quanto nos dois? 2,700 2,700 2,700 Só mansinho já não, são de carro 2,700 2,700 4,700 4,700 4,200 4,200 Quanto? Quanto é só rápido? 5,800 Vou vender esse negócio por 1,600 1,600 Tá sem viseiro, né? Tá sem viseiro 1,600 1,600 Aparece comprador 1,600 1,600 Vai daqui pra comprar 850 É a partir de quanto? 1,300 1,300 1,200 1,300 1,200 aqui Tá pedindo quanto nos dois? 1,300 1,300 1,300 Obrigado Tá pedindo quanto? 1,300 1,300 1,300 1,300 É a quanto? 900 900 Os dois? 4,500 O menino pediu o preço de 450 aqui 450 450 A pedira ainda 450 550 Eu já filmei alguns bezerra aí Com o menino pediu Mais ou menos na faixa de 500 Agora o gado mago Tá difícil de encontrar Gado mago Tá difícil Só se os caras já vieram logo cedo E venderam já Mas Baca leiteira Havia alguns Hoje tinha mais pouca Mas já tem aqui Só que é a segunda parte da feira Muita gente mesmo Vou perguntar os preços dos bezerrinhos aqui Pra ver É a quanto? 1,700 1,700 1,700 1,700 Tô dizendo que é menor aí O menino tá rapidinho também 1,700 Quanto é os dois? 1,800 1,800 Tu assiste também? Tenta aqui devem Melancia? 1,400 1,400 1,800 1,800 1,800 Comprar essa aqui ou outra cesta de casa? 1,800 1,800 Obrigado aí Domingo eu coloco lá o vídeo Aí pessoal Gado tem muito Gado Os coisas eu tô sério Porque eu tô filmando mais os gatos que ficam fora dos curralos Sabe? Que é mais fácil ver hoje de onde Mas os curralos que é tudo cheio de gado Vou procurar ver se eu ainda vejo um gado mago Mas Pra mim não vai ter Eu acho que já venderam já Só encontrar aqui eu vou filmar, beleza? Aí os grandes carros aqui Tá vender? Tá vender? Quanto? 4,000? 4,000 Glorinho botou 3,500 Esse aqui é teu também? Vendeu, velho Quanto? 3,500 3,500 Mãe se não, né? Esse bicho é um bonito isso Tá pedindo quanto? 4,500 4,500 4,500 Ó o boi, galera Ó o boi, braço Tá amarrado já Vem, ligeiro Ó o boi, braço Quebrou a corda A gente tem força, não? O senhor Aquele senhorzinho ali, com camisinha listrada Ele pulou Ó o cara agarrado com o boi lá Ó o cara agarrado com o boi O senhorzinho ali pulou Pulou a seca que quase nem topou na seca Esse não é assinado que tá em forma ainda Aí, galera O gado tem muito Tem aqui os curral, mas aqui eu acho que o menino já venderam Aí não tão pela aqui Por isso que eu não filmo muito aqui os que tão no curral Porque geralmente os já não tão perto Aí eu filmo mais esses que tão aí no menino vendendo ali Aí agora eu vou dar outra volta pela aqui pra Daqui a pouco finalizar o vídeo Aqui anda na feira Tá sendo na outra parte aqui Bastante gado Aí é o boi bravo, ó o boi bravo, ó Ele quase me pega Galera, acabei de Acabei de levar a carreira do boi Ele quase me pega agora Filho de uma égua Olha aí Aí são grandes O tamanho dos caras Oi, desse tem valedinho Se eu consigo perguntar aqui o preço dele Se eu acho o dono Essa aqui, ó A ponta chega já tá entrando na tua cabeça Deixa esse valedinho Desculpa eu rodar aqui o menino aqui Vê quanto é que é um bichinho desse 3,5 Porque eu faço uns vídeos pra tá na internet, sabe? Pra divulgar a feira aqui Ver se aparece Se aparece o comprador Aí os boião aí A partir de 3,5 Aí o mais pequeno Agora são grandes Tá mais ou menos Quanto tá roubando um bichão desse grande? 28 Grava lá Vai lá Apresenta aí Pra tu sair no YouTube É no YouTube Vai, vai 4 mil pelo 4 mil Um pelo Tá aqui, ó E ainda tem caixa pra engordar a maia, né? Que esse gado vem, né? Vem da Bahia Da Bahia? O senhor é da Bahia também, né? Eu tô da Bahia Aí É isso aí, galera Esse foi o Foi o vídeo da feira de gado de hoje Perguntei alguns preços Acabei derrrando Uma carreirinha De um De um garrote Mas foi coisa pouca É Filmei o preço de uns boi grana ali Que nem vocês viram Os boião bonitos danados Vem lá da Bahia, eles, né? O cara vem da 4,5 Se eu não me engano De um pelo outro Aí agora eu vou Finalizar o vídeo aqui Lembrando Quem tá Entrando agora no canal Toda semana tem vídeo Da feira aqui de Cachoeirinha A partir De umas 4 horas da manhã Até O horário da feira De umas 4 horas da manhã Até umas 11 horas 11 e meia mais ou menos Tem Tem gente vendendo gado aqui ainda Todas as quinta-feiras Cidade de Cachoeirinha Pernambuco Aí quem gostou Se inscreve no canal Deixar aquele like Que vai fortalecer muito E vai Vai me incentivar Pra que eu venha fazer mais vídeo Beleza Também quero agradecer Aí os comentários De todo mundo Os comentários aí Positivos aí E dizer que a gente Vai tá sempre aqui Se Deus quiser Aí mostrando pra vocês O gado mago Eu não vi Vi mais ou menos Aquele ali Os garrotas ali São meio mago também Ainda engorda mais Vaca leiteira Eu vi pouca hoje E a guanjunta de bezerro Beleza Aí quem gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Que sempre tem vídeo Beleza galera